Praticamente colada uma na outra, pode-se dizer irmãs, está pisando aqui a praia de Camburi. Ondas um pouquinho fortes, muito frequentada por surfistas, a criançada fica mais na beira da praia. Mais adiante ali, do lado, deste lado, Camburizinho. Percorrendo a orla de Camburi, nuvens escuras de chuva e mesmo assim a praia está muito boa, muito boa mesmo. Característica aqui, o tom mais azulado, a areia simplesmente sensacional, fofa, uma areia um pouquinho grossa, uma delícia limpíssima, as águas cristalinas, o pessoal aproveitando a praia, trazendo as crianças que estão de férias no mês de julho. A praia está repleta de crianças. Camburi conta com uma infraestrutura completa, tanto de praia, quanto de hospedagens, estabelecimentos comerciais. Restaurantes é fortíssimo por aqui. Temos também as barraquinhas tradicionais à beira da praia. A beira da praia, toda arborizada. Conta com vários condomínios do estilo de luxo. Esqueceu sua canga? Não tem problema. Aqui tem. Bateu uma fome? Churrasquinho está na mão. E assim vamos caminhando pela orla, percebemos como é completa essa praia e como ela é boa mesmo. A orla de Camburi ultrapassa um quilômetro. Continuando o passeio pela orla de Camburi, algumas placas informativas. Oh, criançada! Fizeram um buraco aqui e acabei caindo. Foi divertido? Olha aí, ó. Isso que é bom. Alegria das praias. O bem-estar que traz frequentar uma praia boa como essa. Como eu sempre falo, um remédio natural. cura tudo. Não poderia deixar de falar sobre a limpeza das praias. O nosso humilde parabéns aqui para as praias do litoral norte de São Paulo. Todas elas, muitas placas educativas em relação ao lixo. final de tarde, quase, neste momento. A praia limpinha. Várias lixeiras no percurso. É realmente de aplaudir. Parabéns, litoral norte de São Paulo! Você é demais! São Paulo! Cada vez mais apaixonada por este lugar. São Sebastião realmente é maravilhoso! É isso aí, Samira. Concordo, endosso suas palavras. A praia aqui conta com alguns acessos. aqui, um deles. Observem, um corredor e lá adiante a avenida. Ali adiante, um extremo da praia de Camburi. do lado de lá, Camburizinho. Tem um rochedo que se destaca com a coberta com a vegetação verde ali. Ali, passa um rio. Nesse local ali, é a divisa entre as duas praias irmãs aqui. Praticamente, uma mesma orla está dividida pelo rio. E aqui, visualizando mais de perto os rochedos, uma pequena península. Mais adiante ali, o rio. Estamos em Camburizinho. Aqui são aproximadamente 400 metros de muita praia. Vamos desbravando esta pequena península. Aqui tem uma pequena trilha que levará aos rochedos. Salve, salve, simpatias! Esse vídeo vai ser o seguinte. Olhando para esse lado aqui, mais adiante lá, a praia de Maresias, conhecida e famosa por ser uma das praias mais badaladas aqui da região, frequentada por muitos jovens que adoram Maresias. Vindo de volta para cá, Boiçukanga, na sequência. Também uma praia muito bem falada e famosa. Chegando aqui, pé na areia, Camburizinho. Olhando para esse lado, sua irmãzinha, Camburi. E mais adiante, após aquela montanha gigante, está lá a Praia da Baleia. Essas cinco praias será o assunto desse vídeo. praias que estão no topo do ranking aqui de São Sebastião, como as mais belas e de melhor infraestrutura. E também estão no topo do ranking do mesmo assunto, das mais belas e melhor infraestrutura do litoral norte de São Paulo. Não é pouca coisa o que estamos vivenciando nesse vídeo. Então, fique aí, acompanhe o vídeo inteiro, não perca um minuto sequer. Ele será incrível. Há península por este outro ângulo. Caminhando pela orla de Camburizinho, dispõe de guarda-vidas. O pessoal aproveitando. a praia aqui é mais calma que Camburi. Hoje, ela está mais agitadinha devido à época do ano, é claro. Julho e choveu ontem. Motivos que fazem a praia ficar mais agitada. A infraestrutura de Camburizinho é um pouco menor que a infraestrutura de praia da praia de Camburi. Mas, são coladas. as águas das duas praias são perfeitas, translúcidas, um tom mais azulado. Nosso quiosque preferido aqui em Camburi com a Diana com o quiosque nativa Camburi. Ela está também no Instagram. Tchau, Diana. Tchau, tchau. Valeu. Já avistando plaquinhas para maresias. Então, esta pracinha aqui é o ponto central mesmo da praia. Ali onde está passando estão passando os veículos BR-101. e a poucos metros aqui a praia. Esse aqui o acesso então do ponto que eu comentei como sendo referência de bem central. E aqui já chegando a praia que é a parte ideal para banhistas com crianças durante a estadia aqui na praia. Aqui tem de tudo que você precisar. Uma extensa faixa de areia. A praia é longa. Ao todo ela tem cinco quilômetros. outros. Esta parte da praia bem movimentada ideal para os banhistas e ali o final o início da praia a ponta esquerda. Aqui a orla da praia é fácil perceber que é um local ideal para banhistas pela quantidade de crianças com suas famílias queridas cuidando delas. Observe que você vai bem longe lá o pessoal está bem longe da orla da areia e é raso longe areia rasinho areia limpinha sem ondulação ondas baixinhas outro ponto principal que a praia é muito boa para quem está iniciando algum esporte náutico em vários lugares você encontra crianças com as pranchas tentando ficar em pé a corzinha da água opa fazendo sombra cor da água a onda desse tipo aí ó tá vindo uma onda como que tá a onda em julho aqui ondinha parece uma piscina mas é o mar areia areia clarinha águas claras transparentes a temperatura da água ela é um pouquinho gelada porque aqui na temporada de verão a água chega a ser morna é surpreendente de tão quentinha que a água fica como a praia é rasinha o sol bate a água vai ficando térmica então mesmo nessa época do ano dá pra observar que a água está boa maresias primeiras impressões e ótimas então vamos ver qual é a próxima praia hora sobre pois sucanga bom lembrar que hoje também é sábado fazendo um resumo pois sucanga tem infraestrutura completa tem pousadas hotel vários preços tem um grande centro comercial a praia é muito bela marzão verdão bem movimentada um ponto da pode-se dizer das praias principais de são sebastião chegando aqui na parte mais movimentada da praia praia do lado de lá indo nessa direção não tão perto maresias aqui muito utilizado o caiaque stand-up fica 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 uma dica bem legal tem vontade de praticar esse ou esses tipos de esportes náuticos praia de maresias primeira parada faz um cursinho ali vários aulas vários pontos que ensinam esse esporte você pode contratar um dia dois dias uma aula ali bem tranquilinho para o aprendizado das primeiras aulas aqui você já está mais esperto para já quem já está mais prático um pouquinho lá em maresias a água é bem rasinha demora muito para afundar aqui ela mais adiante ali ela já está mais funda a bela praia Boiçucanga é o maior bairro da costa sul aqui de São Sebastião são dois quilômetros de orla areia fofa observem a cor do mar desta praia bem verdinho realmente uma bela dica com essas belezas naturais incríveis uma ciclovia parquinho e academia aqui nessa orla de Boiçucanga tem essas mirantes aqui então vamos vamos praia vamos a la praia caminhando caminhando pela orla da praia aqui os paredões rochosos que é o final da praia de Boiçucanga e pessoas aqui avistamos já o primeiro estacionamento vindo de São Paulo em direção a Maresias Boiçucanga ali a 101 ali estacionamentos continuando a orla da praia uma boa extensão de areia uma areia que não afeta com a maré a maré não consegue subir aqui porque aqui tem um grande desnível da areia e a água está para baixo quase impossível a água subir mas com certeza sobe um pouquinho uma praia de areia fofa limpinha o marzão muito verdão águas cristalinas nessa praia pode-se dizer que tem o centro comercial mais forte aqui da região devido que nela se encontram shopping supermercado já de um estilo maior passeando pela praia a impressão que se tem é que estamos no verão muito pelo contrário mês de julho inverno pessoal aproveitando as quadras para o esporte maior centro comercial aqui da costa sul de são sebastião a praia da baleia a e a a a a a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Visualizando o lado direito da praia. Voltando para cá. Aqui é considerada quase que não é bem o centro, mas uma área do acesso principal, que é aqui. E aqui o outro extremo. Observando que a praia tem movimento em toda ela, de ponta a ponta. Muitas sombras pela orla. Aqui, olhando para o lado esquerdo, encontramos as areias fofas. Nesta ponta da praia tem essa faixa da areia com esse estilo. Areia branquinha, fininha e fofinha. E aí, o movimento da praia. Neste ponto aqui, podemos observar quatro belas ilhas. A ilha dos gatos. Esta montão de trigo. Ilha das couves. E as ilhas. Sobre o assunto das cinco praias tops, estão sempre no topo dos rankings entre as mais belas. Aqui, encerramos o vídeo. Viemos da Maresias, Boiçucanga, Camburizinho, Camburi e Praia da Baleia. Valeu a companhia. Espero que este vídeo você tenha gostado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Até, pessoal. Nosso passeio pelo litoral norte de São Paulo. Mais precisamente, no município de São Sebastião. Sobre o seriado das praias, está chegando ao seu final. Este, que foi no mês de julho. Com certeza, em breve voltaremos fazer este passeio novamente no verão. E aí, vamos ter a possibilidade de comparar todas essas praias. Então, estamos ficando por aqui. O seriado São Sebastião está chegando ao seu final. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Ficamos muito felizes. Ficamos muito felizes. Esses passeios foram fora de série. Gostamos demais mesmo. E adoramos a região de São Sebastião. Valeu, galera. Até breve. E diante deste cenário cheio de cores, incrivelmente magnífico, deixo um tchau a São Sebastião. E agradecendo a esse povo tão hospitaleiro, que sempre nos recebe com muito carinho. Obrigado, São Sebastião. Obrigado.